Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Alex e hoje estarei trazendo mais um vídeo do canal e pessoal Como você pode ver eu vou ter aqui a skin do Cauê E esse skin do Cauê não, mas o papel de parede E pessoal, vocês, eu vou estar disponibilizando aqui um emulador Java E pra se divertir aí, um ótimo passatempo E pessoal, quando ele vir, ele vai vir simplesmente assim Vocês extraiam e vai vir o Sfile Explore dentro e o File Manager Aí eu posso extrair tudinho certinho, tudo organizado Vocês vão abrir, instalar o emulador Java Fundatio Profile Midpi E vocês vão aqui em Open Vão procurar lá onde vocês extraíram Que vai vir uma pasta escrita em jogos jar também No meu caso é aqui dentro em Stranger, external SD e download Aí vocês vão olhar aqui, jogo jar E vocês vão abrir um desses jogos aqui No meu caso eu vou abrir aqui Spiderman Aí vai vir o jar, que é esse aqui E o Jade, que é esse E vocês vão abrir o Jade Aí Open Aí vocês vão fazer o seguinte Apagar esses 20% aqui Ou seja, 120% E quando não tiver nenhum Não vocês percam em Run Aí normalmente ele vai abrir o jogo No meu caso a tela tá muito pequena Mas tá muito bom E ele é um jogo jar De Java Vou botar aqui em Kickplay Ele tá mostrando aqui como é pra guiar e tal Como é pra bater Como é pra bater Como é pra bater Como é que eu pego em Notário Aqui é pra bater e tal Aqui Jogar ele pra cá Morreu Mais um Aqui Só foi isso Se vocês gostaram desse vídeo Dê o like Se você não gostou Adicione a favorita Se você gostou muito Se inscreva E se não gostou Não importa Mas eu vou fazer o papel Que se inscreva E foi isso E até mais Fui